Olá, o Revista já está de volta com as boas notícias. E agora é hora de mostrar o encontro de saúde que aconteceu em Pernambuco e ensinou as pessoas como viver uma vida equilibrada com os remédios da natureza. No evento, um desafio foi lançado, emagrecer com tratamento natural. Vida estressante, sedentarismo, alimentação gordurosa, ansiedade, resultado, obesidade. Assim é a vida do professor Ângelo Bernardes e da professora Adriele Eupídio, típico da modernidade. Mas e aí? Isso prolonga a vida e traz saúde? Foi justamente para conscientizar os fiéis da Igreja Adventista do Sétimo Dia e simpatizantes que frequentam a denominação que a sede administrativa da Igreja para a região Nordeste do Brasil realizou no Instituto Adentista Pernambucano de Ensino, a 120 quilômetros do Recife, o primeiro encontro de profissionais de saúde do Nordeste. A nossa proposta com esse evento é que aqui seja um agente multiplicador de núcleo de saúde em cada região. Dr. Farias Neto, médico voluntário, líder de um grupo de saúde em João Pessoa, na Paraíba, fala dos resultados na prática de eventos como este. A gente sente realmente que a comunidade é impactada pelas ações de educação e saúde que a gente faz. Mais de 100 profissionais da área e 6 estados da região estiveram presentes entre os dias 10 a 12 de abril, com palestras do Dr. Daniel de Faria, do Hospital Adventista de Belém e do Pastor Marcos Bonfim, líder de saúde da Igreja Adventista para a América do Sul. As palestras giraram em torno da alimentação e viver saudável, além do cuidado com o corpo e a mente. Então, eu achei muito interessante porque a Igreja Adventista, pelo que eu pude ver, é uma igreja que se preocupa com o bem-estar, com a saúde dos seus integrantes. E isso é essencial, né? Além das palestras, os participantes vivenciaram na prática o viver saudável com alongamentos, caminhadas, exercícios com o projeto Mexa-se pela Vida e a feira de saúde, que contou com a participação de pais de alunos do colégio. Com isto em mente, a instituição criou o Desafio R8, que é, em oito meses, levar as pessoas que vão praticar esse desafio a terem uma vida mais equilibrada, perder peso e viver com mais saúde. Com isso, dois servidores foram convidados para esse desafio. A professora Adriele. Professora, aceita o desafio? Aceita o desafio, vamos ver no que vai dar, né? Ok, tem também o professor Ângelo. Professor Ângelo, em oito meses, aceita o desafio R8 para viver os oito remédios da natureza? Aceito. Se foi idealizado por Deus, só pode dar certo, né? Então a gente vai fazer junto e a gente desafia o pessoal a acompanhar a gente. Ainda falando em saúde, no Colégio Adventista de São José dos Pinhais, no Paraná, os alunos colocaram a mão na massa e ajudaram a promover uma feira. A fórmula não é mágica, mas as dicas são muito importantes para quem quer ter uma vida mais saudável através de oito elementos naturais e acessíveis. Já comum entre os fiéis da Igreja Adventista na organização desse projeto, agora a feira de saúde chegou também em ambiente escolar. Os alunos do nono ano do Colégio Adventista de São José dos Pinhais, com a orientação dos seus professores, realizaram a feira de saúde aqui na escola. Eles adotaram duas frentes de trabalho, uma feira de saúde só para os alunos do colégio e uma feira de saúde para os pais e a comunidade. A intenção é implantar na escola e na comunidade cada vez mais o hábito de uma vida saudável. E eles se envolveram por completo, desde o estudo dos temas até a organização e orientação em cada estande por onde os participantes passaram. Para Tássio Vivan, trabalhar na linha de frente tem sido uma experiência interessante de crescimento e aprendizado. Bom, é algo muito importante até para a nossa vida, né? Porque a gente está passando as coisas para as pessoas, mas a gente próprio aprende. A gente não sabe tudo. Mas quando a gente vai ensinando as outras pessoas a levar uma vida saudável, a gente vai tomando isso para a gente também. Mas as dicas e a motivação para uma vida mais saudável não param por aí. A ideia é haver um acompanhamento e uma comparação com os resultados coletados depois de um período. Através de atividades que o colégio vai proporcionar semanalmente, todas as quartas-feiras, aquilo que foi aprendido aqui vai ser colocado em prática. Esse grupo de pais que vai fazer exercícios, vai receber novamente orientações de saúde, tal como eles receberam aqui, mas serão lembrados. É o projeto para o ano todo, para que isso se torne verdadeiramente um hábito e não apenas um evento. Os alunos também foram monitorados, eles participaram do circuito que hoje eles apresentaram e eles serão acompanhados e farão novamente para ver se houve progresso ao longo de todo o processo, dos hábitos que eles adquiriram, daqueles que eles já venceram, maus hábitos que já venceram. E como isso impactou a sua vida, ao final do projeto poderemos fazer uma avaliação. A Feira de Saúde no Colégio de São José dos Pinhais é uma parceria com o Departamento de Saúde da Igreja Adventista no sul do Paraná. Esta foi a primeira escola em toda a região sul do país a realizar o projeto com a participação dos alunos. Nós queremos atingir todos os colégios e de uma maneira levar vida saudável e a mensagem do Evangelho chegando através da mensagem de saúde. Olha, enriquecer parece ser a vontade da maioria das pessoas, seja no sentido material ou no espiritual. Na região central de Pernambuco aconteceu um seminário para mais de duas mil pessoas que falou sobre prosperidade. Prosperar, essa é uma palavra em evidência no mundo atual. Mas o que é prosperar? Prosperar, na minha opinião, é ter um bom emprego, que ganhe bem, muito dinheiro, uma boa conta gorda no banco. A pessoa ter dinheiro, a pessoa ter alguma coisa na vida. Conhecemos a Cláudia. Ela trabalha oito horas por dia nesse escritório, dar aula no curso de administração aos domingos, abriu a sua própria empresa no ramo de beleza e, além disso, cuida dos filhos e do lar. Ufa! Tudo isso para aumentar a sua renda. Sim, eu consigo ter um planejamento do meu horário, no qual eu não deixo faltar nada para as minhas filhas, nem para o meu marido. E assim também, na minha vida profissional como administradora na empresa no qual eu trabalho. Enquanto alguns buscam o enriquecimento material, há aqueles que preferem enriquecer espiritualmente, como é o caso das centenas de pessoas que participam hoje aqui desse seminário para ganhar apenas sabedoria para entender um pouco mais a Bíblia, o que, para alguns, é a maior riqueza. A nossa proposta é levar o membro a desenvolver e consolidar o hábito de buscar a Deus na primeira hora de cada manhã. O seminário aconteceu em todas as regiões centrais do estado de Pernambuco. Duas mil pessoas estão participando desse seminário. São vários polos. Estamos acontecendo hoje aqui em Caruaru um polo com 400 pessoas, mas estamos com um polo em Galinhuns. Amanhã faremos um polo lá em Petrolina, no sertão, em todos os lugares. Alguns distritos estão fazendo de maneira pessoal, levando cada novo na fé a amanhecer com Deus. Tanto a Cláudia como essas pessoas buscam do seu jeito melhorar de vida. O conselho da Bíblia é a juntar em tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome. E isso sim é prosperar. A comunicação tem contribuído para desenvolver diversas áreas de trabalho. Na igreja, a capacitação também tem sido necessária. Por isso, em Sergipe, foi promovido um encontro de comunicadores. Profissionalizar e capacitar os comunicadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o propósito de construir uma igreja simples e saudável. Essa foi a razão que motivou a realização do segundo encontro de igrejas discipuladoras e comunicadores adventistas de Sergipe. O comunicador da igreja, do processo, ele não se contenta em apenas avisar algo que a igreja vai oferecer ou vai fazer à frente. O papel principal dele se resume basicamente a duas coisas. Movimentar a igreja e estimular a transição das atividades, dos serviços e das ações. Profissionais e voluntários da comunicação adventista no Estado participaram de seminários e workshops ministrados por especialistas renomados no mercado. A exemplo do profissional de marketing, Rogério Ferraz, administrador da sexta maior fanpage do país. Os grupos de voluntários são responsáveis por toda a comunicação da igreja em sua base. São eles que produzem a base das notícias. São eles que têm contato direto com os membros das igrejas, com os distritos. Então, quanto mais eles têm conhecimento sobre comunicação, melhor a igreja vai desempenhar suas funções de comunicação. Quebrar preconceitos e desmistificar o papel e as ações da igreja adventista do sétimo dia de forma intencional tem sido a principal função desses voluntários. Utilizar os veículos de comunicação como meio de aproximação entre a igreja e a sociedade. Este foi o tema da palestra da repórter da Rede Record, Misa Tâmara. Sem dúvida, a igreja tem muitos temas, muitas pautas, muito a oferecer à sociedade. Não só se privar dentro das paredes do templo, mas ir além disso, comunicar. As pessoas que não conhecem essa realidade cristã, não conhecem essa realidade salvífica, a igreja está se preparando para se comunicar não só com o público dela, mas o público além dela. Isso é muito importante. Um projeto apoiado pela ADRA tem levado ações sociais, atendimento médico e outros serviços à população de uma pequena cidade do Pará. O bem-estar do próximo, a capacitação profissional e a cidadania são prioridades do PRODASF, Projeto de Desenvolvimento e Assistência Social Dona Flor. Localizado no município de Jacundá, o projeto é mantido em parceria com a Federação dos Empreendedores Adventistas do Pará e também a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. O PRODASF foi criado em 2013, inspirado no trabalho social e missionário da Dona Flor, mãe do juiz de direito Vanderlei Silva. Ela trabalhou ao longo da vida servindo o próximo, servindo a igreja e ela educou todos os seus filhos, os seis filhos que ela teve com este objetivo, com esta pedagogia de servir os semelhantes. Nestes quase dois anos, mais de 12 mil pessoas já foram atendidas no PRODASF. Semanalmente, são realizados atendimentos médicos com clínicos, dentistas e fisioterapeutas. Além disso, cursos de informática são oferecidos no infocentro do projeto. A correta nutrição e a alimentação saudável são ensinadas na cozinha escola. A dona de casa, Marina Amaral, diz que o PRODASF ajuda muitas pessoas que não podem pagar por uma consulta médica. Corri muito atrás, a vez que minha filha estava precisando, aí eu ainda não tinha conhecimento. Aí eu tive que ir para Marabá, aí agora, como eu já tive conhecimento, eu vim para cá. Outro foco do projeto é o trabalho missionário, comunicando a mensagem cristã para as pessoas atendidas e evangelizando nas áreas periféricas de Jacundá. No segundo semestre, nós teremos aqui dez teologandos para a realização do grande mutirão evangelístico, missionário, usando o aporte de influência do PRODASF com estas pessoas que já foram atendidas, com a igreja e os teologandos visitando essas pessoas, apresentando a Cristo, orando com elas, estudando a Bíblia e mostrando o grande almejo de Cristo que é ter essas pessoas salvas para a eternidade. E agora nós vamos para o intervalo. E Suzane, conta para o pessoal de casa quais são as notícias que nós temos na volta. Olha só, Leite, o Revista ainda tem muita coisa boa hoje. Tem as notícias internacionais, um passeio ciclístico que movimentou uma cidade do Ceará e também vamos mostrar mais uma estreia na TV Novo Tempo. É muita coisa boa mesmo, então não saia daí, são só dois minutinhos. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti